Tu és tão bom pra mim Tu és tão bom pra mim Meu Deus, Tu és tão bom pra mim Eu sempre cantarei a Ti Tu és tão bom Sempre o louvarei Por Teu nome exaltarei Louvor e adoração De todo coração Tu és tão bom pra mim Meu Deus, Tu és tão bom pra mim Eu sempre cantarei a Ti Tu és tão bom Tão grande amor assim Eu sem ninguém tem por mim Maior que tudo não tem fim Tão grande amor Sempre o louvarei Por Teu nome exaltarei Louvor e adoração De todo coração Tão grande amor assim Eu sem ninguém o tem por mim Maior que tudo não tem fim Tão grande amor Tão grande amor Tão grande amor Sempre o louvarei Por Teu nome exaltarei Louvor e adoração De todo coração Tu és tão bom pra mim Tu és tão bom pra mim Eu sempre cantarei Tu és tão bom Tu és tão bom pra mim Meu Deus, Tu és tão bom pra mim Eu sempre cantarei Eu sempre cantarei a Ti Tu és tão bom Tu és tão bom Táma